Bem, são mais de 8 horas, ou seja, 20 horas, né? São 20 horas de domingo, hoje é 23 de março, certo? E a Delegacia Regional de Sobral está super lotada. Tem uma cela aí, certo? Está super lotada de preso. E a informação que a gente recebe é que quando a cadeia pública aqui fica lotada, o dever, a delegacia fica lotada, o dever dos policiais é encaminhar todos aos presídios. Mas, infelizmente, a direção do presídio, a informação que nós estamos recebendo é que foi levado alguns presos para lá e tiveram que voltar porque não receberam. Quem vai nos dar mais detalhes é aqui o inspetor da Polícia Civil, é o Nogueira. Nogueira, o que é que realmente está acontecendo que não chegaram a receber os presos ali na cadeia pública? Realmente, como você já citou aí, tem uma determinação da COCIP, da coordenadora da COCIP, né? Doutora Socorro, não recebeu os presos em final de semana, né? Todavia, já estão com seis presos. Já comuniquem ao delegado platonista, de imediato ele já está fazendo um ofício, comunicando ao delegado regional. Haja visto que se tiver alguma rebelião, a gente vai se eximir da responsabilidade ou algum problema. Haja visto também que aqui tem um presídio e uma cadeia pública. Eu sei que desde o ano passado ficou esse empurro com a barriga e estão botando a culpa no governador. Em quem foi de direito, o governador não está sabendo disso. Será que o governador não está sabendo disso? Eu tenho certeza que o Ciro Feira Gomes foi governador, o CIDIER, e como gestores, eles têm que tomar uma posição que estão empurrando com a barriga mesmo. Um manda o fulano. Hoje nós telefonamos, passamos um dia telefonando e ninguém atendeu o telefone. E está seis presos. E pode acontecer uma coisa mais grave. No mínimo, tem seis metros quadrados lá no xadrez. A gente está com seis presos autuados em flagrante, no cabo nem fiança. E, infelizmente, não receberam os presos. Chegam mais dois procedimentos. Vamos torcer que cabe fiança. Ainda tem a noite toda ainda, né? E o resto ainda não, vamos torcer que seja calmo, rezar, orar, pedir a Deus. Que não aconteça nada, né? Porque se infelizmente acontecer, já está alertado que vão me eximir nessa safaraldade. Agora nós queremos advertir, não advertir, dizer ao nosso excelentíssimo governador do Estado de Ceará, Cid Ferreira Gomes, que tome vista a farda. Aqui tem gente aí que estão se escorando aí e não estão tomando posição. Então, como o Ciro vestiu a farda da saúde, o Cid fez a nossa farda que nós estamos aqui para ajudar, para contribuir. E que, nesse sentido aí, eu tenho certeza que nós estamos aqui para ajudar. Passa para mim. Aqui, olha, é o seguinte. O que está acontecendo? Aqui tem uma quantidade de presos, né? Tem uma quantidade de presos aqui na delegacia. O que pode acontecer? Se chegar agora mesmo um preso de um bairro X e ele estiver atrito um com o outro, pode acontecer um negócio diferente dentro da cadeia, certo? E a Polícia Civil não vai se responsabilizar. É o que o policial nos repassa aqui no exato momento. Então, seria muito bom que a cadeia pública, a direção da cadeia pública, desse um jeitinho brasileiro para poder receber esse pessoal no final de semana. Porque a gente tem recebido também reclamação, certo? De familiares dos próprios presos que estão aqui. Tem nos procurado e tem nos reclamado a quem pode recorrer. Então, com a palavra Secretaria de Segurança Pública do Estado, tem que tomar conhecimento do que está acontecendo. Isso não pode acontecer, na verdade, quanto chegar aproximadamente de seis presos aqui, que sejam encaminhados no final de semana para a cadeia pública. Com a informação diretamente da Delegacia Regional de Sobral, Roberto Lima, no detalhe da imagem.